Estamos de volta e agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com um custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema, porque você pode usar Sazon com outros temperos. E neste mês o ganhador vai ter uma grande surpresa. Eu vou fazer pessoalmente com a equipe do programa Agora e Sazon a entrega do prêmio do mês na sua casa. E esse mês vai ser uma máquina de lavar. Imagina só o tempo que você vai ganhar com essa máquina aí, lavando todas as suas roupas. E não tem mais aquela dor de cabeça do fim de semana de ficar lá esfregando na beira do tanque a roupa. Já pensou que legal? E tem mais. Se a sua vizinha do lado esquerdo e do lado direito tiverem produtos Sazon em casa, vão ganhar um brinde surpresa do Sazon. Já pensou? Um super kit Sazon, viu? E não se esqueça que todas as semanas tem o kit do mês e esse mês. E essa semana também tem o kit da semana. Olha só, gente. Um super kit pra você que manda sua foto bem criativa, aquele prato saboroso que você preparou com os temperos Sazon. Mande sua foto pra 991 27 0101. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Repete com Sazon e faz uma comida deliciosa. Gente, são 12 horas e um minutinho. Você que tem do outro lado sabe quantos focos de incêndio foram registrados só no mês de outubro? Pelo menos 250. Foram 28 dias aí de muita fumaça na cidade. Pelo menos o Juscelio Paiva tá lá no Corpo de Bombeiros agora pra trazer pra gente informações. Porque o governador fez entrega de equipamentos de controle ao incêndio. Juscelio, é com você. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos que acompanham a programação do Agora. Ao todo, Márcia, são 1.112 equipamentos de combate a incêndios que foram entregues ao Corpo de Bombeiros. E vão ser utilizados aqui na capital. Também como munição. Situação de emergência por causa das queimadas. Quem vai explicar melhor é o comandante do Corpo de Bombeiros, Fernando Sérgio. Boa tarde ao vivo pra programação do Agora. Queria que o senhor explicasse quais são esses equipamentos, a partir de quando que estão utilizados. Boa tarde. A Secretaria de Estado do AB, o PAAM, a Secretaria de Defesa Civil e com outros órgãos da Defesa Civil Municipal, secretarias também do município. E agora, ultimamente, teve um destaque de R$ 290 mil do IPAAM para a Defesa Civil Estadual. E o secretário-coronel F. Júnior realizou um brilhante trabalho adquirindo esses materiais em curtíssimo prazo de tempo. E esses equipamentos que você falou, na maioria deles, são equipamentos de proteção individual. Equipamentos esses utilizados, que vão ser utilizados na proteção do homem durante o combate a incêndio nos focos de queimada. Capacete, óculos, balaclava, cantis, teçado. Então, são vários equipamentos que vão trabalhar e já estão empregados em alguns municípios. E nós vamos fazer pronto emprego agora, começando essa operação, nesse feriado, já aplicando nosso material, nosso pessoal nos municípios da área metropolitana. Agora, esse reparte na ordem de R$ 290 mil do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, foi devido à necessidade que vocês viram, tanto da fiscalização que o IPAAM faz, quanto dos números aí do Corpo de Bombeiros de queimadas registradas este ano? Com certeza. É um trabalho integrado, como eu disse, à união das forças. Nós somos o braço operacional do Estado. E, na verdade, nós precisávamos de uma ajuda para que... Aos brigadistas que estamos formando, nós já estamos no total de 1.077 brigadistas no interior do Estado. E não adianta só você formar o brigadista, tem que ter as condições adequadas para o trabalho. E, havendo necessidade, repassou esse material que será bem empregado para o combate a incêndio e queimadas. Muito obrigado ao comandante do Corpo de Bombeiros... O que importa é que o Juscelio veio, disse e deu o recado dele, junto com o comandante do Corpo de Bombeiros. Foram entregues kits para poder, justamente, essas pessoas que moram perto dessas queimadas, que foram formadas pelo Corpo de Bombeiros, atenção vocês aí do outro lado. Ninguém está pedindo para o agricultor virar um cara que luta contra o incêndio ali, na beirada, ali, sem nenhum treinamento, não. O Corpo de Bombeiros treinou os brigadistas para que eles saibam como agir rapidamente, até mesmo antes do Corpo de Bombeiros chegar, para tentar evitar que o incêndio tome proporções incontroláveis ou que prejudiquem extremamente aí a população, como vem acontecendo sempre. A gente vê que foram entregues inchadas, pás, cantinhos, para a pessoa poder se hidratar durante esse momento de combate aos incêndios que têm trazido aí dor de cabeça. Não há bem que está começando a chover. Aí começa a chover, a gente torce para chover, para poder apagar o fogo e, ao mesmo tempo, depois torce para não chover, porque lá na comunidade Parque Mauá o pessoal se alaga por causa da chuva, por causa dos bueiros entupidos e por causa da falta de saneamento básico. E agora que eu volto para o Amaral Augusto, que vai trazer mais denúncias, ele falou que ia trazer para a gente informações sobre o hip-hop que ameaça cair, né, Amaral? E vai trazer informações para a gente agora. Fico com você. Pois é, Marcinha, quem dera tivesse hip-hop aqui no Parque Mauá. Na verdade, não tem. Os moradores fazem um improviso, uma espécie de chinampa, uma estrutura muito antiga da Amazônia pré-colombiana, que é isso aqui, olha, que sobrevive até hoje no Parque Mauá. Fazem essa barreira aqui de madeira, enchem de terra, para você perceber a altura que a água chega por aqui. Isso é para proteger a casa, que está ali do outro lado, na parte mais baixa, aí faz essa barreirona aqui improvisada. Só para lembrar você que está nos assistindo, nós estamos no Parque Mauá, zona leste da capital, cercado pelo Polo Industrial de Manaus, onde estão empresas que realmente faturam muito anualmente no nosso Polo Industrial e que tem esse contraste. Energia que é improvisada, como o Sidomi está mostrando, olha. Pernamanca improvisada por onde passa fio, que leva energia até a casa das pessoas que moram aqui. Crianças aqui por todos os lados, sempre acompanhando a equipe do programa agora, olha a meninada aqui, sempre tirando foto, sorrindo, dando alô, dando tchau e convivendo no meio do lixo. Lixo que desce barranco abaixo, olha lá. Brincar no meio dessa situação não é nada fácil. Em meio aos fios das ligações clandestinas, em meio ao lixo, ao igarapé bastante poluído, a gente vai caminhar aqui um pouquinho, olha, por esse aterro que foi feito aqui pelos moradores, para chegar até a casa da dona Jorgelani. A dona Jorgelani foi quem fez aqui a denúncia, que ligou quem entrou em contato com a equipe de produção do programa agora. Está aqui a dona Jorgelani, a quem eu dou uma boa tarde. Dona Jorgelani, já são cinco anos convivendo com essa situação. Não tem hip-rap. Quando chove, alaga. A senhora me explicou que se tivesse condições, certamente não estaria aqui. Está aqui porque não tem condições e por isso apela ao poder público. É verdade. Tem moradores que estão com 17 anos, outros com 16. Eu estou praticamente com cinco anos aqui e a gente nunca vê solução aqui. Entra várias obras, vem secretários e só é oba-oba. Então a gente quer pedir assim, fazer um apelo encarecidamente ao prefeito. Eu sei que é muito trabalho, prefeito, para o senhor. Mas que o senhor possa, se eu estiver ouvindo a TV em tempo, que o senhor possa olhar aqui pela gente, fazer um hip-rap que a gente precisa. Porque quando chove aqui, a gente não dorme. A casa da minha vizinha aqui, se você puder filmar, Amaral, ela abandonou com os móveis dentro. Entendeu? Por quê? Porque alagou a casa dela. Então eu gostaria de fazer esse apelo para o prefeito ou o secretário de obras da Semif, que se ele puder vir aqui, ele mesmo pessoalmente olhar por nós e fazer alguma coisa. Não só vir olhar e deixar para lá, porque muitos vieram olhar, disseram o que ia fazer e ficou no esquecimento. Tá bom? Dona Jojelani falou aqui de uma casa abandonada. Vou pedir ao Sidomi. Sidomi, se você quiser ficar por aqui por uma questão de segurança, eu vou até lá com a dona Jojelani, que é só para a gente rapidamente mostrar que casa é essa. O acesso é bem complicado, como a gente percebe aqui, no meio do mato, no meio do lixo, no meio da lama. Toda essa área, obviamente, alaga. É por isso que a gente vê a casa de número 14, que é essa que está aqui, olha, abandonada. A casa foi simplesmente abandonada pela moradora. Ainda tem aqui... É interessante, viu, Sidomi? Se você conseguir chegar aqui, eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena para quem está em casa, acompanhando o programa agora, seja em Manaus ou nos municípios do interior, entender como é que é o abandono. Como é o que leva uma pessoa a abandonar a casa nessas condições. É hoje uma casa fantasma. Você vai surpreender, viu, Marcelo Asmar? Dá uma olhada aqui, olha. Dá uma olhada. Eu estou pisando aqui naquilo que sobrou do guarda-roupas. Olha só aqui, Sidomi. Isso aqui é o que sobrou de um guarda-roupas que foi destruído pela água da chuva, do igarapé que transborda. Logo ali na frente, Sidomi, a gente vê a cama, o colchão, o resto de uma TV que, claro, queimou por conta do alagamento. E aqui do lado, Sidomi, se você conseguir, olha, passa a tua câmera aqui para esse outro lado, que ainda tem um colchão ali, a geladeira, carrinho de mão, caixa de isopor, naquilo que sobrou de uma casa que hoje é simplesmente uma moradia fantasma. Mostrando para a gente de uma maneira muito prática, muito clara. Cuidado aqui, Sidomi, deixa eu levantar aqui para você isso. Mostrando para a gente de uma maneira muito prática como é difícil conviver nessas condições. O igarapé é este que a gente vem mostrando desde o início do programa. Um igarapé que está completamente poluído, que recebe os esgotos das casas porque aqui não tem saneamento básico. A gente lembra que investimento em saneamento básico é retorno em saúde. A Organização Mundial de Saúde diz o seguinte, que para cada um dólar, ou seja, hoje, quatro reais que você investe em saúde, você tem pelo menos um retorno aí de doze reais, né? Doze reais. É inacreditável o retorno, a liquidez que se dá se a gente investir em saneamento básico, em saúde diretamente. Investe em saneamento básico, tem um retorno em saúde. A gente vem andando aqui porque uma das necessidades que a população tem é a construção de um hip-hop. E a gente faz ideia por quê. Imagina como é trafegar, andar, caminhar nessa passarela à noite. De um lado tem capim, do outro tem igarapé e uma outra tábua solta, igual essa aqui, ó. A tábua está solta, completamente solta, que tem um buraco, pisou aqui, corre o risco de quebrar até uma perna. Os moradores fazem esse apelo à Prefeitura de Manaus. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que nos disse, está fazendo sim trabalhos aqui no Parque Mauá. Mas não é só isso, tem que trabalhar mais. A Secretaria Municipal de Infraestrutura disse, por exemplo, que está fazendo desobstrução de bueiro onde tem. O problema aqui é muito maior, porque não tem bueiro. Não tem bueiro. A passarela é improvisada no meio do mato, casa abandonada, lixo por todo lado, e moradores vivendo nessas condições. A construção de um hip-hop poderia ser a solução. E é isso que os moradores propõem e que também a gente assina embaixo. Dizer que a entrada das máquinas oferece risco aos moradores, eu acho contraditório. Existe risco maior do que esse que a gente está mostrando aqui? Eu acredito que não. Os moradores certamente entenderão uma obra de infraestrutura que traga mais dignidade, como por exemplo, essa moradora que mora aqui, literalmente, na beira do Igarapé, e sem esperança, por enquanto. É verdade, a gente está sem esperança, porque eles vêm, prometem e não cumprem. Um dia desse, estava um vereador aqui prometendo que ia trazer maromba para a gente fazer, como vocês viram. Essa ponte aqui, ela é improvisada, foi a gente daqui de casa que fizemos. Até necessita ali para os outros moradores que moram ali atrás para passarem por aqui, entendeu? Então, é uma calamidade mesmo que a gente está vivendo aqui hoje. Muito bem, obrigado pela sua participação. E olha, Márcia, para encerrar a nossa participação ao vivo aqui no programa agora, hoje, do Parque Mauá, a gente explica o seguinte, que onde acaba a passarela improvisada tem que seguir assim, olha, com o pé no chão, com o pé na lama, quando chove, literalmente, com o pé na água. Estou aqui do lado de uma mangueira, olha, uma mangueira que vai crescer, certamente, vai ficar grande aqui. E eu espero que, à medida em que ela cresça, também aumente as esperanças desses moradores que estão contando com a Secretaria Municipal de Infraestrutura em um papel fundamental, a gente diria, inclusive, que é um papel social de atender a essas famílias que hoje estão em situação de risco. As imagens são do repórter cinematográfico Sidomir Matos. A gente conta com o apoio do seu Paulo Moisés, que está aqui, falando com a meninada, carregando o cabo. A produção é da Ellen, que é hoje estagiária da Fundação Rede Amazônica. O Elinei está lá no Sinal, garantindo que a gente chegue até você, que está aí do outro lado, assistindo ao programa agora. Obrigado pela sua audiência. Tenha uma ótima tarde. A gente se vê amanhã. Márcia Lasma, é com você. Obrigada, Amaral Augusto. Ele já deu aí, já disse o que foi, que a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou pra gente. Disse que vai ter que fazer, inclusive, um estudo topográfico aí do local, porque não tem condições de fazer esse hip-hop com o maquinário que precisa entrar e tudo. E tem outros problemas. A gente vê que aí não tem condições de acesso de ambulância, de viatura. A polícia não chega aí no local pra combater possíveis criminalidades, possíveis ações criminosas. Então, tudo isso é dificuldade e falta de dignidade que essas pessoas aqui do Parque Mauá, do lado do distrito, ali no Distrito Industrial, preste atenção nisso, preste atenção nessa informação que estão passando, vivendo sem dignidade, sem ter acesso a serviços que todos nós temos. Que é segurança, que é saúde, que é educação e o posto de saúde. É uma dificuldade danada. São 12 horas e 14 minutos. Você que tá aí do outro lado, 12 e 15 agora, fechadinho aqui. Amanhã, amanhã, funcionário público estadual tá de folga, viu? Funcionário público estadual tá de folga. Segunda-feira, dia de finados, também vai tá de folga na segunda-feira. São quatro dias aí pra curtir muito aí esse feriadão. E a gente vai agora com o Fred Rocha, que vai mostrar pra gente como é que tá o movimento nas saídas da cidade, viu? Coloca o Fred aqui na tela pra mim. Olá, Fred. Pois é, Marcia Lasmar. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o programa agora. Olha só, folga no calendário é sempre aí sinônimo de viagem para o interior, pelo menos muita gente pensa assim. E por isso, tanto a rodoviária quanto a Manaus Moderna tendem a ter uma movimentação mais intensa comparado aí aos outros dias da semana. E hoje de manhã na rodoviária, a movimentação foi tranquila, viu? O pessoal ainda não decidiu sair daqui da capital com destino aí aos municípios. E isso deve acontecer aí neste feriado prolongado. Aqui na Manaus Moderna também não é muito diferente em relação à movimentação. Esperava-se aí mais pessoas por aqui. A movimentação, por enquanto, não está tão intensa assim. Mas, assim como na rodoviária, a expectativa das pessoas é de que haja sim uma melhora. Porque alguns donos de embarcações esperam aí que pelo menos o número de passageiros cresça em até 70%. Muita gente oriunda do interior do estado que mora aqui na capital e que espera esta folga no calendário para ir visitar os familiares aí de volta para o interior, aproveita para descansar e depois retorna aqui para a capital, né? As embarcações saindo aqui com destino a Parintins, Coari, todos esses municípios. O Manaquiri, o pessoal indo visitar os familiares e depois retornam. Se hoje a movimentação não está tão intensa assim, a expectativa é que daqui para tarde ou amanhã de manhã já melhore bastante. Márcia, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred. Olha só, você viu ali na última imagem que o Fred trouxe para a gente como está seco o rio, né? Está problemática a situação. Ele trouxe para a gente as principais saídas aí do porto da cidade. Quem vai para a rodoviária, quem vai acompanhar aí? Olha só como está seco, minha gente. Presta atenção. Hoje parece que deu uma diminuída nessa vazante. A vazante não está mais tão intensa como estava aí nesses últimos dias. A gente está trazendo agora imagens da rodoviária, pessoal que vai sair ou de ônibus ou de carro aí. Tenham cuidado nas estradas. Fiscalizem também, é importante dizer isso, viu? Fiscalizem também barcos com relação à lotação e fiscalizem os ônibus para ver se eles estão com todos os equipamentos de segurança. São 12 horas e 17 minutos. Você que está aí do outro lado, olha só o que aconteceu. Coisa legal, gente. Hoje pela manhã, a gente vai mudar de assunto, vai falar um pouquinho sobre assistência. Hoje de manhã, o governo do estado entregou 100 kits com aparelhos tecnológicos que vão auxiliar pessoas com deficiência auditiva. Os kits possuem aí uma braçadeira e um celular Android que compõe a tecnologia assistida. Olha só que legal, desenvolvido pela Universidade Estadual do Estado do Amazonas. A nova tecnologia é baseada em inteligência artificial e possibilita a comunicação entre surdos e pessoas que não conhecem a língua brasileira de sinais, as libras. Muito boa essa iniciativa. Essa tecnologia foi lançada em uma das feiras que a gente trouxe aqui, feiras tecnológicas que a gente trouxe aqui. E muito legal. Com essas imagens, a gente vai para um rápido intervalo, mostrando que todo mundo tem que ter acessibilidade, que a gente é que tem que resolver o problema de quem tem qualquer tipo de dificuldade auditiva, ou de fala, ou deficiência física. A gente vai para o intervalo, já já a gente está de volta. A gente vai para o intervalo, já está de volta.